Música Paz amigas, tudo bem? Aqui é o Nicolas Bartolo de novo Na segunda videoaula sobre cura divina Se você não viu o vídeo passado O primeiro vídeo sobre cura divina Você vai na descrição desse vídeo Vai estar lá o link Do primeiro vídeo E eu te aconselho a ver o primeiro vídeo Mas já que você começou a ver esse vídeo Quer ver até o final? Veja ele até o final Mas depois, pra você não perder Como dizem por aí, o fio da meada Você vai lá na descrição do vídeo Clica no link E veja o primeiro vídeo completo Tá bom? Vamos à palavra de Deus? A palavra de Deus Fala especificamente sobre a vontade de Deus Em relação à cura física A gente estudou sobre isso no primeiro vídeo Só que existem algumas objeções Em relação à cura E argumentos Alguns dos maiores argumentos Que as pessoas que não creem Fielmente na cura divina Os argumentos que elas usam é O espinho na carne de Paulo Que é 1 Coríntios capítulo 12 Se perdão, 2 Coríntios capítulo 12 E sobre as supostas Frequentes enfermidades Citadas em 1 Timóteo capítulo 5 Estudo A gente vai estudar hoje Lembra do que foi dito no primeiro vídeo Sobre as 4 perguntas mais frequentes Sobre cura divina Elas eram Jesus cura hoje? Será que é a vontade de Deus me curar? Deus pode usar uma enfermidade Uma doença Para me corrigir? Para nos corrigir? Toda doença vem do maligno? Se você Está vendo esse vídeo Pela primeira vez Não viu o primeiro vídeo E não sabe Não tem respostas Para essas dúvidas E essas são suas dúvidas Então Você vai ficar Por dentro disso Lá no primeiro vídeo Que o link está aqui Na descrição Desse vídeo Tá? Você vai estudar Essa parte lá E aqui é uma continuidade Então o que acontece? A gente já estudou Se é a vontade de Deus nos curar A gente já estudou Se toda doença veio do diabo ou não Se Deus nos corrige Com alguma doença ou não Nós sabemos Que a vontade de Deus Sempre é curar Mas Algumas pessoas ainda tem dúvidas Por aprenderem de uma forma errônea Alguns trechos da palavra de Deus Muitas pessoas citam trechos isolados Ou coisas do tipo Para falar Para ensinar Que Deus Não quer curar Sempre Tá bom? Então Vamos à palavra de Deus Segunda Coríntios Capítulo 12 Versículo 7 Para que Me não exaltasse Pelas excelências Das revelações Foi-me dado Um espinho Espinho na carne A saber Um mensageiro de Satanás Para me esbofetear Afim de não me exaltar A cerca da qual Três vezes Orei ao Senhor Para que se desviasse de mim E disse-me A minha graça te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade Pois Me gloriarei Nas minhas fraquezas Para quem me habite O poder De Cristo Muitos Muitas pessoas Muitos teólogos Estudiosos Dizem o que eles acreditam O que deve ser O espinho na carne de Paulo Eu vou citar alguns Que até são bem absurdos Para você ter mais ou menos Uma ideia Existiram teólogos Que falaram Que o espinho na carne de Paulo Era uma doença Uns dizem que era Uma doença nos olhos Uns dizem que Paulo era manco Sem evidência nenhuma Sem evidência bíblica Sem evidência histórica Sem evidência teológica Nada Mas acreditam assim Outros dizem Que Paulo Tinha uma mulher Que não se convertia Sendo que a gente sabe 1 Coríntios 7 diz Que Paulo Não tinha esposa Mas muitos dizem Que ele tinha uma esposa Que não tinha se convertido Outros Acreditam E o pior de tudo Eles ensinam Que Paulo Tinha um problema Com a sua carne Eles dizem Que Paulo Tinha uma fraqueza Por mulheres Muitos dizem isso Falaram até Que Paulo Caiu no pecado Entendeu E etc Então são Crenças Muito absurdas Existem muito mais Outras Por aí Que o pessoal fala Né Então Nós vamos estudar Pela palavra de Deus O que realmente era O espinho Na carne de Paulo Era uma enfermidade Era uma dor Era uma doença Isso você vai descobrir agora No versículo 7 A gente acabou de ler Que o espinho Na carne de Paulo Foi um mensageiro De Satanás Um mensageiro Enviado por Satanás Para o esbofetear A palavra Mensageiros Perdão No grego O novo testamento Foi escrito no grego Não foi escrito Em outro idioma A palavra Mensageiros Nesse trecho Das escrituras É Ângelos Que significa Anjo Ou mensageiro Essa palavra Está escrita na Bíblia 188 vezes Então aí A gente já descobriu Alguma coisa Né Era um mensageiro De Satanás Isso está bem explícito Na palavra de Deus E ele foi enviado Para que? Esbofetear A palavra Esbofetear O significado Dela Não é Doença Não é Dor Não é Moléstia O significado A palavra Esbofetear É Dar muitas Bofetadas Eu nunca ouvi Uma pessoa Chegar no pós de saúde Dizer Bah médico Bah doutor Eu estou Com meu pulmão Esbofeteado De tanta asma Eu nunca vi Ninguém falar isso Eu nunca vi Ninguém chegar no médico E dizer assim Bah doutor Me vê um remédio aí Porque eu estou Com a coluna Esbofeteada Eu nunca vi Alguém falar isso Eu nunca ouvi A pessoa chegar em casa Com uma amuleta Com uma bengala E o parente Ou com a perna engessada Né E o parente perguntar assim O que aconteceu contigo? Foi um acidente? Foi Foi sim Eu estava atravessando a rua O carro foi passar E me esbofeteou Eu nunca vi alguém falar isso Então a palavra Bofetada E nesse texto A palavra bofetada Falando do grego Está escrito O significado É bofetadas Pancadas Tapas Murros Ou sei lá O que Tapas Você entende? Não está falando De uma doença Não está falando De uma moléstia De uma enfermidade De uma dor Está falando De bofetadas Se o espinho Na carne de Paulo Fosse uma doença Física Se fosse uma doença Uma enfermidade Então Somente esse trecho Ia desconsiderar Todos os outros Eu sou o Senhor Que te sara Ex do 15 26 Pelas suas pisadoras Fostes sarados Ex do 15 4 5 Vai A tua fé Te salvou Marcos Capítulo 5 Quero Ser limpo O leproso O único leproso Está lá em Lucas Que perguntou Senhor se tu queres Chegou para ele E disse Senhor se tu queres Pode me limpar Ele disse Quero Ser limpo Entendeu? E mais todos Tem muito versículo Para citar Sobre cura Desde Gênesis Até Apocalipse É muita coisa Então Somente esse trecho Se fosse Uma doença Ia desconsiderar Todos os outros Ia Contradizer Toda a escritura E a gente vê também Primeira Pedro Capítulo 2 Versículo 24 Que fala Que Jesus levou Nossas enfermidades Sobre o madeiro Onde Pedro Quando citou Quando ensinou isso Estava citando Isaías 53 Também Mateus Capítulo 8 Versículo 16 Versículo 17 Marcos Capítulo 15 Versículo 17 Versículo 18 Versículo 19 Versículo 20 Mateus Capítulo 10 Versículo 1 Lucas Capítulo 10 E desconsiderou Ia desconsiderar Muita coisa Então A gente vê Pela palavra Não somente Por esses exemplos Que eu citei agora Em relação A contradição bíblica Que não tem Mas Se a gente analisar Esse texto Da palavra de Deus A vida de Paulo Que Paulo disse A gente vê Que não tem nada A ver com doença Nada a ver Com enfermidade Mas Se o espinho Na carne de Paulo Não era uma doença Não era uma enfermidade Era o que? Vamos A palavra de Deus? Segunda Coríntios Capítulo 11 Versículo 24 Até o 27 Recebidos Os judeus Cinco Quarentenas De açoites Menos um Três vezes Fui açoitado Com varas Uma vez Fui apedrejado Três vezes Sofri naufrágio Uma noite E um dia Passei no abismo Em viagens Muitas vezes Em perigos De rios E em perigos De salteadores Que são ladrões E em perigos Dos da minha nação E em perigos Dos gentios E em perigos Na cidade E em perigos No deserto Em perigos No mar Em perigos Entre os falsos Irmãos Em trabalhos Em fadiga Em vigílias Muitas vezes Em fome E sede Em jejum Muitas vezes Nada Se reparou Que ele não falou Em nenhum momento De enfermidade De moléstia Isso já explica Tudo Mas ainda tem mais Vamos a palavra De Deus Mais uma vez Atos 9 A partir do Versículo 16 Fala sobre A conversão De Paulo E a gente sabe Após a conversão De Paulo Desiveu Ananias Para informar Que pelo nome De Jesus Ele deveria Padecer Mas repare Nesses trechos Bíblicos Atos 9 23 Fala o seguinte Que os judeus Logo após Sua conversão Eles tomaram O conselho Para matar ele Ele foi Depois impedido De se juntar Os discípulos Em Atos 9 26 29 Atos 13 6 Até o 12 Diz que ele sofreu Oposição de Satanás Atos 13 Também Versículo 44 E diante Diz que ele foi Resistido Pelos judeus Atos 13 A partir do Atos 13 14 E versículo 50 Ao 52 Diz que ele foi Atacado pela multidão Expulso de Cônio Atos 14 6 19 Diz que ele fugiu Para Alistra E Derbe Também Foi apedrejado Deixado como morto Atos 19 8 Diz que ele Teve que disputar Continuamente Contra falsos irmãos Pessoas que se diziam Crentes Mas não eram Atos 16 12 40 Diz que ele foi Açoitado E colocado Na prisão Atos 17 Do 1 Até o 10 Diz que ele foi Atacado por multidões E expulso De Tessalônica Atos 17 10 Em diante Diz que ele foi Atacado por multidões Em Bérea Atacado por multidões Em Corinto Atos 18 Atacado por multidões Em Éfeso Atos 19 23 E em diante Sofreu conspiração Dos judeus Para matá-lo Atos 23 A gente não vê Paulo citar Uma mulher desviada Fraqueza Com tentações Em mulheres Ah, ele era muito Fraco nisso E caía no pecado A gente não vê isso A gente não vê isso Como muitos teólogos Acreditam e infelizmente Ensinam E muito menos A gente vê ele Falar sobre doença A gente não vê Falar sobre doença Muitos falam até Paulo Ah, ele sofreu muito Ele tinha doença Nos olhos Por isso que está escrito Lá em texto tal Que Lucas escreveu Que ele manda um recado Para uma carta Para a igreja E diz Que as letras dele Eram grandes Você já deve ter Até ouvido isso Se pegar O texto Não está escrito Grande De garrancho Está escrito Ali está querendo dizer Que a carta dele Era extensa Nós precisamos Estudar isso Não está querendo dizer Que a letra Era gigantesca Que Paulo Ele não conseguia escrever Por causa do problema De visão Até porque Sabemos Que quem escrevia As cartas Não era Paulo Era Lucas O evangelista Ele apenas ditava Então aí Com todas as evidências Eu poderia ter Muito mais Para falar para vocês Mas as pessoas Perguntam muito Tá Tudo bem Meu irmão Eu entendi Que o espinho Na carta de Paulo Não era mulher E não era uma doença Entendi isso Eu creio Tá na palavra de Deus Eu não sou um cético Então eu creio Mas me responde Por que Das Muitas Enfermidades De Timóteo Das frequentes Enfermidades De Timóteo Vamos ao texto Bíblico 1 Timóteo Capítulo 5 Versículo 23 Muitos usam esse texto Para dizer Que ó Que ó Um apóstolo Poderia ter Poderia ter Pegado o azeite Ungido ele com óleo Como Tiago Disse E mandado aquela doença Embora Não é isso Que muitos ensinam Por aí Mas aí Aqui no texto A gente está vendo Diferente Então me explica isso aí Preste atenção É muito bom A gente estudar A palavra de Deus Ler a palavra de Deus É maravilhoso Só que Tem pessoas Que tem um certo Preconceito Com teologia Com estudos Mais aprofundados E esse preconceito Não deve existir No meio cristão Se a pessoa Tem preconceito De estudar teologia Ela não estuda Nem a história Da igreja Porque a história Da igreja É teologia Né Então Nós precisamos Analisar Certos pontos Assim como Outras pessoas Pegam outros textos Isolados Da palavra de Deus E falam Ah Paulo Falou para a mulher Não cortar o cabelo Usar o véu Então tem que usar o véu A mulher não pode Falar na igreja Isso não é um assunto Para hoje Eu estou dando um exemplo Que as pessoas Usam textos da Bíblia Para Né Criar um Criar um Uma doutrina Que na verdade Não é Né Um ensinamento Que não tem nada a ver Com o que o texto diz Então Vamos ao texto Né Vamos à palavra de Deus Paulo Não impôs As mãos E não mandou ele orar Né Paulo Não impôs as mãos dele Nem mandou ele orar Ó Ora Manda Isso E ir embora Ele Disse para ele Usar o vinho Que poderia ser Que foi usado Como medicamento Por causa Por causa Por causa das muitas Enfermidades Estomacais É o que o texto indica Por que? Preste atenção Se a gente analisar o texto bíblico Os líderes da época Diferente de hoje Se consagravam demais Jejuavam muito Muito mesmo Eu estou falando de passar dias sem comer Dias sem beber água Dias sem consumir nenhum alimento Emagrecer vários quilos Isso acontece por muitos crentes hoje Jejum dessa forma Algumas vezes Então naquela época Também Eles jejuavam muito Você já fez um jejum de 5 dias De 4 dias De uma semana sem comer nada Você não ficou com dor no estômago Nós temos ácido No estômago E esse ácido Que nos ajuda A ter todo aquele processo De digestão A gente digerir carnes E vários alimentos pesados Então você imagina Aquele ácido trabalhando E você sem comer nada Aquele ácido trabalhando Trabalhando, trabalhando Aquele ácido ali Sendo mantido ali no seu estômago Que aquele ácido não vai sumir E você sem comer Isso dá dores de estômago Eu se eu ficar muitos dias sem comer Eu vou ficar com dores de estômago Eu vou ficar com dor de cabeça Eu vou ficar com tontura Isso por quê? Porque eu estou sem comer Eu estou jejuando O meu corpo vai apresentar esses sintomas Isso é o caso de uma consagração Então isso acontece Isso aconteceu aqui na Bíblia E outra coisa Estudos históricos dizem Que naquela época Nessa época aqui Houve uma seca muito grande E o povo Estava evitando de tomar Aquela abundância de água Usar aquela abundância de água Isso é história Então O povo não tomava tanta água assim E jejuava muito Principalmente os líderes da igreja Estavam sempre de joelho no chão A história até conta Que Tiago Abra um parênteses aqui Uns chamam ele de joelho de camelo De tanto passar de joelho Essas pessoas não comiam muito bem Passavam vigílias Orando Jejuando Não dormia direito Imagina não dormir direito Passar orando Preocupado com perseguição Meu Deus, eu posso perder o pescoço amanhã Sem comer, sem beber Chorando na presença de Deus Como é que o corpo vai ficar? Acontece Entendeu? Então Paulo diz Não Não precisa ficar sem tomar água Toma um pouco de vinho Para o teu estômago Você entendeu o texto bíblico? Você entendeu o que O que a história E a Bíblia Dizem E elas se encontram Porque a Bíblia Ela é história do início ao fim Então esse texto Não tem nada a ver Com ele viver doente E não orar Se ele tivesse bem de saúde Se ele tivesse bem Na fé Sem estar jejuando Sem nada Se aparecesse uma dor Na coluna dele É óbvio que ele ia orar Se aparecesse a dor Na coluna do outro irmão É óbvio que ele ia orar Timóteo Paulo Lucas Qualquer um outro Então nós precisamos entender isso Não podemos esquecer Do nome Redentor de Deus Ele é Jeová Rafa O Senhor Que Te sara Deus Ele é reconhecido Por aquilo que ele mais faz Se um rapaz É advogado Ele tem como hobby Criar cães Mas o que ele mais Faz É advogado Ele vai ser conhecido Como criador de cães Ou advogado Pelo que ele mais faz Que é o que mais aparece Ele fazendo Deus É conhecido como O médico dos médicos Deus que cura Porque ele faz isso muito bem E faz isso em abundância Não podemos deixar de crer nisso É a pura palavra de Deus De Gênesis A Apocalipse A gente vê Deus agindo Fisicamente No seu povo Deus é maravilhoso Nestes textos Acabo de citar Espinho na carne de Paulo O problema ali de Timóteo Em relação ao jejum O que acontece? Não era enfermidade Acabamos de estudar E não podemos esquecer também Que Paulo tinha Não só Paulo Mas todos os discípulos Os apóstolos Os profetas Os evangelistas Tinha um ministério De prodígios E maravilhas O ministério deles Era marcado por milagres Entendeu? Você imagina Chegar Paulo pregando E dizer assim A vontade é Deus te curar Paulo pregava isso É a boa notícia É o evangelho É as boas novas Faço parte do evangelho Mas se Deus quer me curar Por que ele não te quis? Tu orou três vezes E não saiu a doença? A Bíblia não diz Que ele orou por doença Ele orou para tirar O espinho na carne Que era toda aquelas Perseguições e aflições Nada a ver com doença Mas muitos citam isso Então As pessoas não questionavam Paulo nisso Porque não tinham que questionar Elas viam Paulo E viam que ele não sofreu com isso Uma coisa que está debilitada Por causa de jejum Aí é outra situação E isso precisa ser separado Amém? Eu tenho certeza Que você foi muito abençoado Com esse texto Muito abençoado Com essa palavra Eu gostaria que você compartilhasse Se inscrevesse Em nosso canal E Lá na descrição Desse vídeo Também tem o link Do Facebook Para você acompanhar O nosso trabalho Deus abençoar muito mais Sua vida Eu creio que Essa palavra te edificou muito E vai edificar muito mais Outras pessoas Deus abençoe todos vocês Em nome de Jesus Amém Amém Amém